Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Honda HR-V Essa que é a versão Advance, modelo 2025, tá bom? Bom, lembrando que no vídeo de hoje você vai ter acesso a informações sobre conjunto mecânico, conjunto ótico, tá? Toda a parte referente aí a jogo de rodas, tá? E a questão de frenagem também utilizada aqui Espaço interno de acabamento, conjunto de lanternas traseiras também e espaço de porta-malas E é óbvio, o que vocês mais nos perguntam aqui, preço ofertado para esse carro Então você também aqui vai ter valores aí ofertados referente a pessoa física, produtor rural, CNPJ, PCD e taxista, tá bom? Então, se você chegou até aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações Deixe seu like e seus comentários Bom, vamos lá, né? Temos conjunto ótico com máscaras escurecidas Abaixo também você vai ter uma iluminação também, tá? É uma iluminação bem fortinha É o DRL, mas eu lembro que também pode ser aí como fraude nebrina A grade principal vem no preto brilhante, olha que legal Também temos o cromado aqui em cima, só que ele é mais discreto, né? Comparado com a linha City Abaixo também você tem preto fosco, sensores frontais Detalhes também no cromado e aqui faz como se fosse aquela pulsação cardíaca, né? Bem legal também E preto brilhante também você vai encontrar aqui, certo? Aqui é a frente desse rapazão aí como um todo Você tem sensores no para-brisa A capa do retrovisor na cor da carroceria Vem com repetidor de setas Abaixo temos preto fosco A câmera do Lane Watch, que eu vou explicar para você o que é isso na sequência Vídeos com coloração verde E como eu disse, início do chassi S Você vai ter aqui um carro 24-25, tá bom? Temos as colunas de porta no preto fosco também A moldura das portas, né? Tanto da porta traseira como da porta dianteira também Com a moldura no preto fosco As maçanetas do carro A maçaneta do carro, na frente no caso, né? Ela vem na cor da carroceria Porque a maçaneta aqui atrás, né? Ela é bem diferenciada no preto fosco É aqui que você abre aí a porta traseira, tá bom? A antena para batalha de tubarão Você tem também um aerofólio também Detalhes aqui no preto fosco Você encontra o brake light O desembaçador do vidro traseiro E você tem o limpador Lanternas traseiras com máscaras literalmente escurecidas E ela é legal porque é aquela Lanterna que vai de uma ponta a outra Na tampa do porta-malas Câmera de ré Sensor traseiro também Detalhes aqui, ó No preto brilhante Escarpamento duplo Olha só que legal, tá? E aí As duas ponteiras No aço inox Aqui a traseira desse rapazão como um todo Bom, panorama geral do carro feito Vamos começar agora a especificar itens técnicos Para vocês E aqui No que diz respeito à dimensão Você tem um carro de comprimento de 4,385 metros Largura 1,790 metros Entre eixos 2,610 milímetros A altura desse rapaz vão ser aqui De 1,590 milímetros E o peso de 1,410 quilos Ângulo de entrada 16 graus Ângulo de saída 20,3 E o vão livre do solo de 181 milímetros, tá bom? Sobre suspensão adianteira independente Independente de McPherson Na traseira são eixos de torção Ambos com molas helicoidal Já estou vendo aqui Que o pneu vai ser da marca Pirelli Então nós temos o pneu Pirelli O modelo do pneu é o Scorpion Que vem sempre com esse Scorpionzinho aqui do lado Que é bem bacana E a medida de pneu 215-60R17 Rodas de liga leve na cor grafite Tá? Freios a discos ventilados na dianteira Na traseira, e aí? Freios a discos ou a tambor? Hã? 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 Muito bem, para você que falou que é freio a disco Muito bem, porém, são discos sólidos, tá bom? No que diz respeito a itens de série Temos bastante coisa para falar para vocês aqui Sobre itens de séries A gente começa aqui com um carro que conta com Estrutura de deformação progressiva Alarme de segurança com imobilizador Freios com sistemas ABS, EBD e EBA Freios de funcionamento eletrônico com a função Brake Hold Temos assistente de tração e estabilidade Assistente de partida em aclive Sistema de luz de emergência Assistente de dirigibilidade ágil Dá quase um trava-língua aqui, né gente? Assistente de controle de descida Airbags frontais laterais de cortina Lebreche de avelamento dos cintos dianteiros e traseiros Câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas Ou seja, quando você faz aí Você vai com gata marcha ré Vai fazer alguma conversão para diretor ou para esquerda Ele faz ali também aquelas linhas de forma dinâmica Ao ponto que você tem uma melhor orientação Alerta de pressão dos pneus Lebreche de esquecimento de objetos no banco traseiro Sistema Honda Lane Watch O que é isso? Você falou agora há pouco, Christian Lane Watch assistente para redução de ponto cego Então, quando você coloca a marcha para o lado direito Essa camerazinha é ativada E ela dá essa visão para você aqui Ao modo que você faça aí uma baliza Ou até mesmo diminua o ponto cego, tá bom? Temos sistema que auxilia o motorista a manter a distância segura Em relação ao veículo detectado à sua frente Sistema de acionamento de freios Que detecta uma possível colisão frontal Com o objetivo de mitigar o acidente Sistema que detecta as faixas de rodagem E ajusta a direção Com o objetivo de auxiliar o motorista E manter o veículo centralizado na linha de marcação Sistema de detecção automática do farol Farol alto que se ajusta de acordo com a situação Espelhos retrovisores com rebatimento elétrico Automático, conjunto óptico Vão ser aqui com o DRL em LED Então os DRL lá embaixo, como eu falei para você no início do vídeo E também... Mas, cara, esse DRL é tão forte, cara Que, assim, teoricamente a gente poderia até falar Que seria ajuda, na verdade, assim, na iluminação Como um farol de neblina Bom, e aí ele fala com acendimento automático Escapamento duplo com poteiras Nós vimos lá atrás também agora há pouco Chave com função Smart Entry Com controle remoto Abertura e fechamento dos vidros E destravamento das portas Por sensor de aproximação da chave Na chave Vidros elétricos com função e subida automática As vidros dos vidros E com um toque, né Em todas as portas e anti-esmagamento Ou seja, um toque para subir 100% o vídeo E um toque para descer 100% o vídeo Clono de direção com ajuste de altura e profundidade Desligamento automático do farol após 15 segundos Espelhamento retrovisor interno fotocrômico Ar-condicionado digital automático De duas zonas, tá bom Ele conta ainda com ventilação Para os ocupantes do banco traseiro Também que é bem legal essa questão E tem ainda o botão de partida, tá Do motor, que é o Start Stop Volante com alavanca de câmbio, né Que seria os pedal shifts E revestimento em couro, tá No caso do volante Interface com smartphone Para o CarPlay Android Auto Com voice tag Você vai encontrar aqui ainda Quatro alto-falantes Sendo que dos quatro alto-falantes De duas tweeters Multimídia de 8 polegadas Todos aqui com interface Sem fio Para smartphone Apple CarPlay Android Auto E voice tag também Painel digital De TFT De alta resolução De 7 polegadas Carregador de celular por indução Indicador Inclinação automática Do retrovisor Ao engatar a ré Tá E temos aqui ainda Sensor de chuva Bom, para você que chegou Até essa parte do vídeo Vamos falar sobre o conjunto óptico Então, como eu disse para você Agora pouco Conjunto óptico Máscara escurecidas Aqui em full LED Literalmente O DRL Aqui abaixo também Obviamente que em LED Aqui a imagem Que você vai ter referente Ao conjunto óptico Aí em funcionamento Na sequência Eu vou ali ligar Os piscas Porque quando a gente liga os piscas Os DRLs são substituídos Pelos próprios Tá bom E aí Você vai ter um preview Da parte de treino do carro Para você que não conhece O Honda HR-V Advance Então, olha só O âmbito disso para você O DRL some E ficam aí Os piscas Tá bom Aqui a imagem Que você vai ter referente Ao conjunto óptico 100% de funcionamento Mais um pouquinho Detalhado para você O conjunto óptico Os repetidores de setos Também em LED Lanternas traseiras Com assinaturas em LED Meu amigo Aqui não é qualquer Assinatura em LED Olha isso Temos um ciclope Aqui atrás Então, olha só Vou pegar aqui para vocês O detalhe Para vocês terem Uma melhor apreciação Legal, né? Bom A iluminação de placa Também em LED E aqui A imagem que você tem Referente ao conjunto Das lanteras traseiras De funcionamento Desse Honda HR-V Advance Nós já estamos aqui Vamos falar um pouco Sobre porta-malas Tá, então Um porta-malas Até que bem grandinho São 354 litros De porta-malas Tá, 354 litros De porta-malas Bancos bipartidos Iluminação de LED Dos dois lados Temos aqui ainda Estéculo do tipo temporário A cordinha de sustentação Da tampa do tampão Aqui o tampão em si São duas cordinhas Tá, duas cordinhas Não temos o antissequestro Aqui a imagem que você vai ter Referente à parte interna Da tampa Do porta-malas E aqui a imagem que você tem Desse Honda HR-V Advance Para a tampa do porta-malas aberta Bom, para você que chegou até aqui Tinha uma curiosidade de saber Qual que é Né O conjunto mecânico Que move esse rapaz aqui Tá Espero um momentinho só Nós temos Manta acústica E um detalhe Que a gente acha bacana Olha só Quando tem aí Um capricho Da montadora De colocar O A pintar na verdade Né A tampa Do capô De acordo com a carroceria Do carro E olha só Aqui o coração da criança Tem os nomezinhos Honda Aqui toda a parte Do conjunto mecânico E abaixo do capô Amigo Você vai encontrar O motor de código L15B7 Tá L15B7 É o código do motor Você tem aqui O motor 1.5 Turboflex Com alimentação Injeção direta Comando de válvula duplo No cabeçote Acionamento Do comando corrente Temos variação Do comando de admissão E escape E temos modos de condução Você vai encontrar aqui O modo normal O modo econômico E o modo Modo esporte E é óbvio Que também você vai ter O start-stop É um carro com 4 cilindros São 177 cv de potência 24.5 de torque Se eu zerassem Aproximadamente 8.9 segundos A velocidade máxima Que esse rapaz Vai chegar aqui Seus 200 km por hora O câmbio aqui É o CVT Que simula 7 velocidades E você vai ter também Conversor de torque Bom Média de consumo Pra esse rapaz Aqui no etanol Na cidade Vão ser de 8.8 E na rodovia 9.8 Já na gasolina 12.7 E na rodovia 13.9 Então na gasolina Na cidade 12.7 E na rodovia 13.9 Mas como você Fala depende De muitos modos de produção Tráfico da via Pra fazer para mais Ou para menos Tá bom O tanque de combustível Comporta até 50 litros A portinha A portinha Ela fica aqui Do tanque de combustível Do lado do motorista Tá Do lado do motorista Esse carro Conta com uma direção De assistência elétrica Progressiva Que é o EPS E aqui É a imagem Que você vai encontrar Referente A esse Honda HR-V Advance Com a tampa Do capô aberto Bom Vamos lá Falamos sobre A questão de valor Ofertado para esse carro Para vocês Para pessoa física Esse carro está saindo Por R$195.900 Para produtor rural ICNPJ R$184.845 Para PCD R$179.728 Para taxista R$157.108 Deixa aqui embaixo Nos comentários Para eu saber O que você achou Em relação Aos valores ofertados Para esse carro Tá bom Lembrando Se você chegou até aqui E não é inscrito No nosso canal Meu amigo Se inscreva Aqui você vai estar Sempre atualizado Nesse meio Automotivo Em relação Ao valor ofertado Para carro Zero quilômetros Tá bom E também Referente a lançamentos Tá bom Chegou o momento De eu falar para você Sobre a questão De acabamento E espaço interno Nesse caso Do Honda HR-V Advance Tá bom Nós temos fogo de porta Aqui no plástico duro Aqui sim Nós temos revestimento Em couro A gente percebe Da ergonomia Que nós temos aqui Em relação a maçaneta Que realmente é um aço escovado Revestimento em couro Aqui novamente E no mais Tudo plástico duro Tá bom Os quatro vidros São elétricos Nós temos uma soleira Que aqui foi colocada Como acessório E nós temos os bancos Na cor clara Eu particularmente Gosto bastante Tá bom Temos três encostos De cabeça Cinto do tipo Três pontos Você vai encontrar Você vai encontrar ainda O encosto do banco No couro perfurado E o acento também No encosto perfurado Tá bom Isofix dos dois lados Temos um apoio de braço Que vem aí Com dois porta-copos E galera Uma coisa que me surpreende Nesse carro É o espaço interno Olha isso Eu tenho um metro e setenta e oito Não canso de falar isso Para vocês E aqui pessoal Olha só Nós temos O banco configurado Para eu poder Dirigir tranquilamente Tá Uma pessoa da minha altura Como eu falei Um metro e sete e oito E aí pessoal Olha o espaço Nós temos aqui Quase um palmo Você vai encontrar aqui Bolsão de porta-revista Atrás dos dois bancos Certo Lúcia de ventilação Temos tomadas USB Aqui embaixo E também um porta-objeto Tá A iluminação Em LED Alça de segurança Com os ganchinhos Para você poder pendurar Aí Caso você tenha interesse Cabide Tá bom E alça de segurança Para os quatro ocupantes Tá bom Como vocês podem perceber Tranquilo E o forro do teto Na cor branca Como você também Já analisou Bom Já em relação Ao forro da porta dianteira Aqui você vai ter Soft touch Soft touch Para quem não sabe E aquele materialzinho Emborrachado Vamos dizer assim Para que você Tenha a noção Do que eu estou falando E aqui temos Revestimento em couro Aqui Também É Deixa eu ver Não Aqui é plástico E aqui vai ser Revestimento em couro Aí aqui sim A diferença que você vai ter É que os quatro Vidas são elétricos Os comandos ficam Aqui do lado do motorista Bloqueio do vidro traseiro Desbloqueio e bloqueio das portas Ajuste do retrovisor Externo de forma elétrica Aqui tem a questão Do recolhimento do retrovisor Bom Nós temos uma soleira Essa aqui Que não é daquela Que ela faz Que ela acende No caso Como você pode perceber O ajuste dos bancos De forma manual A alavanquinha Aqui é para colocar o banco Para frente ou para trás Ajuste Do volante Comandos diversos Aqui dentro deles Aqui o conjunto lógico Desligamento de tração Você tem também O desligamento Do sensor de estacionamento Temos aqui ainda Um porto de documentos Aqui onde você vai Abrir o capô do carro E aqui em cima Onde você vai abrir O tanque de combustível Tá bom Bom Aqui você tem os bancos São bancos Bipartidos Tá bom Como você pode perceber Também com couro perfurado No encosto E no assento Você tem O ajuste Do centro de segurança Tá E agora Embarcando Literalmente Né Eu vou botar o banco Um pouquinho mais para trás Para a gente pegar uma T Que é melhor Só que já está no máximo Já Aqui ó Está ótimo Tá A chave do carro Pessoal É uma chave presencial Tá bom Então uma chave presencial Então Pé no freio Ó Olha aqui ó Eu vou botar o pé É lá no freio Ó Ele já acende na hora E aqui Você tem aí a apresentação Muito legal né E uma coisa aqui Que a Ronda fez Que eu achei interessante É que quem olha assim De longe Pensa que o painel É full digital Mas não é Tá Onde tem o número zero Aqui ó Pra cá Ele é digital Dessa bolinha verde Aqui onde está meu Que seria a luz Do farol Tá Do farol de neblina No caso É Do neblina Ele E pra cá Ele é analógico Certo Que é o poteleuzinho De palito Bom Nós temos aqui Volante com revestimento Em couro Você vai encontrar Os pedal shifts Volante com multifunções Como vocês já perceberam Tá Temos alavanca referente A luz aturos baixos Das setas Alavanca referente Ao limpador de para-brisa E do vidro traseiro Dois porta-copos Temos apoio de braço Também com revestimento Em couro Com Aqui abaixo Você tem um porta-objetos Temos A ajuda de descida Freio de estacionamento eletrônico Temos o brake hold E aqui é interessante Ó Modo de condução Vou mudar aqui E vocês vão vendo lá Ó Aí eu tenho que colocar Ó Modo normal Tá vendo aqui ó Normal Sport Só que engraçado Deixa eu só colocar o cinto Aqui Porque aqui nesse cantinho Aqui ó Ele mostra ali um desenhozinho Ontem quando eu vim aqui Pra gravar o SXL Tô colocando aqui o cinto Tá Pra ver se ele vai aparecer ali No canto pra gente Tá Agora tá fazendo tempo Com o combustível Vamos ver se vai dar certo agora Ó lá Aqui no cantinho Ó Normal Vou até puxar o zoom pra vocês Focar Beleza Ó Normal Eco Normal E o Sport Ó Ó lá Fica com o desenho do carrinho O normal fica o desenho também lá Só que tem uma paisagem De um prédio E o econômico mostra ali Algumas paisagens Certo Bom O que mais nós temos aqui Deixa eu voltar aqui Beleza O que nós temos mais aqui Bom Você vai encontrar aqui ainda Detalhes no preto brilhante Carregador por indução A basezinha da alavanca de margem O revestimento em couro Tudo aqui O que eu estou te mostrando aqui O que eu estou passando na minha mão É couro Couro na lateral também aqui Temos um porta-objetos Os tomados USB Do padrão antigo Ar condições de duas zonas Tá E digital Olha só Tá vendo aí Que legal Vou diminuir um pouco A temperatura Diminui um pouco do vento E aí não sai tanto na gravação Tá Mantenham o circular Do carro de vocês Sempre ligado Multimídia com Apple CarPlay Android Auto e Bluetooth Não tem um GPS embarcado Mas pô Você tem um Android Auto E o Apple CarPlay Meu amigão Não precisa nem ter GPS embarcado Temos também As entradas de USB e iPod Do Bluetooth Ajuste no geral Então idioma Bluetooth Lista de dispositivos Áudio, volume Tela, relógio Wi-Fi Câmera de ré Dentre outras Ah, eu falei em câmera de ré Eu li aqui Lane Watch Então olha só Quando eu coloco a seta para a direita Olha que legal Ele mostra ali No caso É aquela câmera Que está ali abaixo Do retrovisor Então ele tira esse ponto cego Então você pode fazer a conversão À direita Sem problema Algum Certo Bom O que mais, Christian? Aqui também É Revestimento em couro Você vai ter Porta-luva daquele Que desce bem Preguiçoso Não temos iluminação Pelo que eu percebi Lúcio de ventilação Com esse diferencialzinho aqui Então temos um Dois aqui Três aqui E o quarto lá no cantinho A iluminação Vão ser Ah, não Aqui Aqui De LED Você tem também A iluminação Para o patrão Lâmpadas amarelas Mas sem problema algum E para a patroa Meu amigo Olha aqui a patroa Que top Que vai ficar para você Meu patrão Tem espelho para também Ficar bonito Então dá para você Queridos É o seguinte Aqui é a imagem Que você tem Refrente a parte Interna desse carro Como um todo Tamo junto Eu corto você Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Você acabou de ver Enriquez os detalhes Honda HR-V Advance Esse e outros modelos Da Honda Você vai encontrar Numa playlist Aqui abaixo Na descrição desse vídeo Certo? Bom Se você chegou até aqui Não é inscrito no nosso canal Se inscreve no nosso canal Ative o sininho Para as notificações Deixa o seu like E seus comentários Eu adoro interagir com vocês Aqui abaixo nos comentários Vou ficando por aqui Mas calma aí Aqui do lado direito Que no caso para você Vai ser na sua esquerda Tenho quase que certeza disso Vou deixar duas opções De vídeos aí Referente Ao que seria Concorrente da linha HR-V Certo? Então se você tem a vontade Em explorar outros vídeos Gravados por nós Aqui no canal Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um grande abraço E abençoar o quadro de vocês Tamo junto de mais pessoal E tchau Obrigado